Gomes de Oliveira... Boa, Mardone? Você tá... Se tremendo todo, o que tá acontecendo, rapaz? Rapaz, vai pra casa que é melhor, né? Não, porque é uma tremedeira danada. Boa, que Mardone, Valcau, você... É uma figura, né, rapaz? Ele ficou meio batido no... Se que ele fosse derrubar a câmera aí... Sabe aquele goleiro na cobrança de falta do Zica? Fica lá igual o Maldonco. Já vê isso, rapaz. Mas vamos lá, meu caro Gomes. Depois dessa, bora. Bora lá, né? Qual é a nossa reportagem de hoje, meu caro Gomes? Ah, antes eu queria um comentário seu. Três andares, sobre o quê? Três andares? Ah, daqui a pouco três andares. É o seguinte, deixa eu falar, deixa eu explicar essa situação. O Picos, nosso time de futebol daqui... Tem um treinador. E esse treinador fez uma lista de jogadores. Isso é apuração do nosso querido Edson Costa. Que conversou com o treinador da equipe de Picos. Aí ele falou, olha... Na lista estava a possibilidade da contratação do goleiro Bruno para jogar no time de Picos. Ah, pai. Aí, meu caro Gomes de Oliveira o Garegato, diretoria do Picos, nós entramos em contato com o presidente do time, e ele disse o seguinte, olha, na verdade, eu não cheguei a receber essa lista. E o Picos não tem nenhum interesse na contratação do goleiro Bruno. Existe até um áudio de uma conversa com o goleiro Bruno. Mas a gente, evidentemente, não colocou, não trouxe no ar, porque não confirmamos com o próprio goleiro Bruno que esse áudio tem relação com a contratação dele de Picos. A única coisa que nós sabemos que, de fato, aconteceu é que o treinador colocou uma lista para pedir a contratação do goleiro Bruno para o time de Picos. Isso foi confirmado numa conversa entre o Edson Costa e o treinador da equipe de Picos. A diretoria garantiu, Bruno não está nos planos do time de Picos. Pergunto para você, meu caro Gomes de Oliveira, você aceitaria uma contratação de um jogador com o Bruno? Rapaz, esse é o tipo do bandido, foi partícipe de um assassinato covarde. A mãe da garota que ele mandou matar não sabe nem aonde ela foi enterrada. Eu, sinceramente, não acredito que a diretoria do time de Picos traga um bandido desse para jogar no futebol do Piauí. Seria realmente um desserviço prestado não ao futebol do Piauí, mas às mulheres desse bonito estado. Porque esse canalha foi preso, está em liberdade. Eu, sinceramente, não quero jamais acreditar que alguém tinha coragem de contratar esse marginal para defender o gol de qualquer time nesse país. Esse cara merece pagar caro pelo que ele fez. Foi partícipe de um crime adiondo e é imperdoável o que esse marginal fez. Para mim é um marginal com pé de gris. Seguimos na apuração dos fatos, né? Repito, a única coisa que nós conseguimos apurar é que, de fato, o treinador da equipe de Picos chegou a solicitar o goleiro, mas o presidente disse que em nenhum momento chegou a cogitar a contratação de Bruno. Então, essa é a informação. Meu caro Gomes... E tem mais, viu? Se eu fosse presidente lá da sócia, você pode tirar até mesmo, mandar o treinador embora. A gente mora, rapaz. Como é que o cara... Rapaz, como é que o cara... Não, mas como é que o cara tem uma ideia infeliz dessa de trazer um mau elemento desse para jogar? Não, meu amigo, para mim é 8 ou é 80? Acabou. Não, interessa. É o time vice-líder aí, o time vice-líder. Não pode dar essa ideia infeliz, rapaz, pelo amor de Deus. Não, mas ele disse assim... Não, rapaz. Não, você pode... Como é que eu trabalho ter uma televisão e você chama o ladrão para trabalhar comigo? Que é isso, rapaz. Não, rapaz. O time de Picos é uma coisa, o treinador é outra coisa. O time de Picos não aceitou a contratação. Então, está resolvido o problema. Mas o treinador não deveria jamais dar essa ideia, rapaz, pelo amor de Deus. Eu concordo com uma coisa. O goleiro Bruno, campeão brasileiro pelo Flamengo, sabe? Capitão do time na época. Disputou Libertadores em 2010. Tinha tudo para ser, inclusive, goleiro de seleção brasileira, ídolo. Ele foi que fez a escolha de desandar e chegar no lugar onde ele chegou. Então, acho que agora, time nenhum do Brasil, nenhum torcedor do Brasil, eu, pelo menos, no meu time, não quero mais. Mas eu jamais perdoo um cara desse. Quem quiser que perdoe. Eu jamais perdoo um cara... Não, perdoar é outra coisa. Eu não quero ele no meu time. Não, não. Eu devo dizer para você aqui porque tem muita gente... Olha, vamos dar uma chance. Que chance, rapaz? Dar chance para bandido, pelo amor de Deus, rapaz. Vamos acabar com essa hipocrisia de chegar e dizer não, mas o bichinho merece... Leve para a tua casa. Leve para a tua casa. Merece uma chance. Que chance? Dar chance para um cara desse, mal intencionado, viu? Participou do crime, mandou matar uma mulher por causa de uma pensão alimentista, por causa do próprio filho que nasceu. É. Paciência, cara. Foi um dos crimes mais terríveis do Brasil. Ele, no amor, merece perdão, não. Esse caboclo, rapaz. Foi um dos crimes mais terríveis do Brasil, realmente. Joelson, o galego foi visto... Meu Deus do céu. Em lugar nenhum, porque eu não saio de casa, só saio do supermercado. Não, ele está dizendo que ficou emocionado, que viu você lá. Ah, na onde? Mas viu aonde? Na rua? Comprando ração para cachorro lá no supermercado em Timor. Não, rapaz. Você está mentindo, rapaz. Você é um mentiroso. Você é um mentiroso. O que eu vou fazer em Timor, rapaz? Não, o que não é... Pode ser uma pessoa parecida com o galego, tá? Não, não. Deixar isso claro. Já? Eu vou dizer um negócio para você bem aqui, olha. Uma semana passada, um cara chegou para dizer para mim que me viu lá. Foi água branca. Aí eu fico até com medo. Eu nunca andei em água branca. Eu não sei nem onde é que fica. Timor, não tem ninguém em Timor, não, rapaz. Não, eu tenho alguns amigos lá. Chico Leiton é meu amigo, Chico Leiton, mas eu não ando lá em Timor, não. Eu andava no tempo de uma campanha que até o meu candidato perdeu a eleição, viu? Mas deixa para lá. Isso é passado. Vamos lá. Olha, uma pessoa está fazendo uma pergunta aqui, o Gildo. Uma pergunta pertinente, embora não se aplique aqui, mas tem a ver com o goleiro Bruno. Ele está dizendo, Joelson, e se fosse o galego no lugar do goleiro Bruno, será que ele ia desejar uma segunda chance? Eu posso responder por você. Eu tenho que pagar pelo meu erro. Eu não quero aqui ser mais católico do que o Papa, não. Se eu errei, se eu cometi um crime médio, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. Qual é o problema? Por isso que eu procuro andar na linha para não ser manchete e página policial. Eu acho que essa comparação não pode ser feita porque o galego jamais faria o que o goleiro Bruno fez. Claro, rapaz. Tem informação só temente a Deus, rapaz. Mas, de qualquer forma, as pessoas realmente costumam desejar a segunda chance. O negócio que o Bruno fez foi muito grave. Eu sou muito radical nesse ponto. Eu não desejo para que é bandido. Foi muito grave. Não é uma coisa assim. Mas, enfim. Rapaz, não queira estar no lugar da mãe dessa garota. E nem do filho. Ela sofre. E do filho que vai crescer sem a mãe. E do filho que vai crescer sabendo que o pai é um bandido, rapaz. Que o pai é um bandido. Até para a formação da criança. Então, não há desculpa. Se você comete um crime hediondo assuma a porcaria que você fez. Mas não queira dividir com os outros, não, rapaz. Tá aí, então, meu caro. Boa tarde, Joel. Sou em Galego. Concordo com o Galego. Cadê a chance da mãe do filho dele? Tá aí. O Davi. Obrigado, viu, Davi? A mãe queria, pelo menos, enterrá-la com dignidade. E não sabe aonde a garota foi jogada. Isso é de lascar, rapaz. Reportagem de Gomes e Oliveira. Vamos lá. Três andares. Veja o que eu encontrei lá. Não, vamos lá. Com entusiasmo. Meu amigo, coloque essa matéria, pelo amor de Deus. Ah, nos três andares. Vamos lá. Não, rapaz. Bem, gente, eu estou hoje no bairro Três Andares, na rua Cajazeira. Aqui tem uma situação muito complicada. Tem cadeirante. Eu vou já, já mostrar essa senhora. Mas tem muito buraco aqui. Isso tá desde quando, hein? Isso aqui é mais de 20 anos que a gente procura esse órgão da prefeitura, né? Que é esse órgão vinculado do SDU. pra que possa fazer alguma coisa aqui que já há muito tempo que a gente redifica esses problemas aqui. E até agora nada. Mais de 20 anos, quase 30 anos que a gente está batendo nessa terra pra que seja reivindicada essa situação, pra que seja feito alguma coisa que ninguém faz nada aqui. É uma situação realmente muito complicada, viu? Porque a rua não apresenta condição pra que uma cadeirante possa utilizar a sua cadeira de rodas e dar, quem sabe, um passeio, né? Infelizmente, é desse jeito. Aqui tá difícil, né? Tá difícil. Tá difícil a gente arranjar a sua cadeira de rodas. Eu queria arranjar em cima uma bengala pra mim, pra mim andar, porque eu nunca mais saí. Agora me diga uma coisa, a senhora chegou aqui faz tempo? Faz tempo, tá com quase tempo que eu moro aqui nesse conjunto aqui. Já era desse retarro ou não? Era desse jeito aí. Toda vez que eu moro aqui, eu deixo esse jeito aí. Eu já caí em 50 vezes aqui nesse lugar aqui. A senhora já caiu aqui? Já caí uns três vezes já. Meu Deus do céu. Tá aí, portanto, rapaz, é complicado, viu? O marido doente. O marido dela também doente? Então fica aí, reivindicação. Se você tiver uma cadeira de rodas que possa arrumar pra essa senhora, ligue para 31, 31, 17, 50. É uma caridade que você vai fazer porque ela está impossibilitável de comprar essa cadeira de rodas. Às vezes você tem uma cadeira de rodas que nem usa mais, então liga pra cá que eu te agradeço. É o nosso recado na boa imagem do Piauí. Gomes Oliveira Galego. Complicada a situação dessa senhora. Ela já caiu várias vezes. Eu faço esse tipo de matéria penalizado com a situação dela. Eu não quero desejar pra ninguém o que ela está passando. Não tem dinheiro pra comprar uma cadeira de rodas, não tem perspectiva de uma vida melhor. Se você puder ajudá-la, ligue pra cá. Com certeza, Deus vai te recompensar. Tá aí então, meu caro Gomes porque todas as vezes que a gente coloca matérias relacionadas com a situação da população, a gente é atendido. Eu quero agradecer também.